Sefizuco Madohi Bernardino de Cristo Ferreira, orgulho da oitavo governo, da marrador compromisso, luta, libertação nacional. Autoridade suco Madohi Neatetem, Timor-Leste enfrenta, deste enfrenta problema pandemia. Governo cria programa, faze a iam, to faze subsídio, agregação familiar. Política oitavo governo, faze a iam, banha povo, faze subsídio, oção, fim de ano, ba família, rendimento menos, os dólares americanos atos lima, a maicraic, relevante a compromisso e luta, libertação nacional. Tamba turzefizuco Madohi, programa, foi em primeira vez realizado, desde a restauração independência, o sitinangri-jongruarua, tomaitinangri-jongruarua, no loressingrua, e, da lei, mudar lição, ida, para o partido político, o círano, a compromisso, o povo e a nação. Eu tenho plano atrasado, eu tenho plano, por nós, a velha atrasado, mas, de mudar a autoridade, e tive o apple hateriano, mais que atrasado, mas eu tenho planificação deørernas. Situação deørernos. Eu tenho, sim, U vielen, a se que estava, a Alessia G siempre se dimostiene, o acc et abertura do lançamento, e um sigh, primeiro dia neve manta, e eu tenho beneficiário, eu tinha decimo um linha de forem. A gente não se encontrava. Não se encontrava. Mas antes de ir no coche, a gente não se encontrava. A gente não se encontrava. E depois, a gente decidiu que ia no Brasil. E de repente, a gente muda horário. Também baseado. Vamos lá. A questão de segurança. A gente não se encontrava. Então, se a gente não se encontrava. que a gente tem que fazer proposta, a gente tem que fazer proposta, a gente tem que fazer proposta. Se a gente tem que fazer isso, a gente consegue dar segurança para os seus amigos. A gente tem que dar segurança para os seus amigos. Mas o tempo é que a gente não tem que fazer isso. Então, de alguma forma, se possível, se não puder, se não puder fazer isso, se não puder fazer isso. Eles não puderam fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, para que a gente tenha o momento, e a gente vai sair daqui. Então, o horário não. 7 de dezembro, vai ficar na segunda fase, e depois vai ficar na terceira fase, e depois vai ficar no taxi, vai ficar no leste, e depois, eles a matam, e depois do 27 de dezembro, e depois do último dia, a nossa comunidade é Baragliú, o cidadão Baragliú, que é a aldeia de São Paulo.